Então, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanque! Vem geral! Roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanque! Você roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanque! São, são! Vá! Mamora, eu sou a vida, compreenda, seu gosto, esse é uma parada esquisita Vem comigo, essa é a cita, tem que ser P.H. Se fosse MC, seria mentira Ei, mas só que eu ganhei o argumento, de explicar a parada esquisita Então me explica o seu nascimento Ei, está sem fator, mano O papo é muito reto, está esquisito, por isso me arrimo em sangue Nada bem meu parceiro, aqui na ria, eu nasci da minha mãe E a você nasceu, tio, um galo de briga Na moral, Galude, briga porra, tá parecendo até um pardal Eu também nasci da minha mãe, Galude, briga rapaz Porque eu nasci pra brigar e você nasce, é pra apanhar Aê, orelha grandona, falou pra tu, contorete pra você, é travesseiro pro mundo Eu não apanhar, não proceder, foda, eu não apanhei você que apanhou e nem passou de MD Pega, bota pro mundo, é o que tu tá na viagem Pega a visão, meu mano, passei de MT, faz o double tri final, eu bato nele e nem você Aê, tem neurônio, até moreno, quer falar o que eu ganho, portanto só boto ganho, eu quero pequeno Cada vez meu parceiro, dá mal se esqueça, eu rimo muito e minha ponte lá me faz a galera bater cabeça Aê, orelha grandona, essa visão, que eu chego fazendo, com freestyle aqui com construção É, faz freestyle com construção, porque quando você nasce, eu botei de um crale no chão A gente, falta de bater pra cabeça, pega a visão, meu mano, por incrível que apareça Rapaziada, barulho, vamos dar o round da final Porra, rapaziada, vamos fazer o bagulho com ele, porra, mais rio, mais ataque, porra Vem que vem de dia, segundo round Essa aí é sua última chance É o final da noite, geral jantou Roda cultural, batalha do time, o que vocês querem ver? Sangue! Nesse pique pequenino, nesse pique pequenino, nesse pique pequenino Logo você quer falar que Tiaga nasceu igual galo de briga Você nasceu adiantado, tua mãe com dor de barriga Aê, eu mando uma palinha, sua certidão de nascimento foi desculpa pra fabricar de camisinha Tá suado, chego mandando freestyle, não, você sabe que é sem a nada Mas tá suado, mano, na moral, improvisado, já você saiu do porno Você vai hoje me ver no porno assado, mano, nesse improvisado, mas agora eu vou matar Quero que se esqueça, você tá ganhando, é por causa da panela Tem menino maluquinho sem panela na cabeça Nada a ver, você tá ligado, mano, eu sou tataruga e você é alegre Morra, eu não vou, ganhando com panela, já você fica foladinho quando perde Eu sou a tartaruga, mas agora não tem que eu ganho, pois a praça é nossa Suas rimas é guerra, por isso me dá berruga Eu sou a tartaruga, porque rime é casca-grossa Você é facilmente, você viveu o tempo das tartarungas, você ganha de mim Você é maguinho e meu mano já tem mágoa Vou fazer freestyle, minha rima é da NASA Sabe por que, tartaruga? É sem mágoa Tu parece um canudo, um jogo pequenino na água Tartaruga, vem comigo, maneiro Eu sou uma tartaruga ninja, mas tá ligado, meu mano vai ser melhor Tartaruga ninja, meu rimo, tô naquela, meu rimo que dá na canga Na moral, sua orelha parece um telhado, é colonial Eu sou o mestre splinter, porque você é menino Eu que sou bigode grosso, tu ainda é bigode fino Calma aí, tá ligado, mano, que você vai pelos ares Você que começou, termina Eu não tava aqui, eu não tava aqui Termina mesmo Termina pequenino É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo Rapaziada, final da noite Final da noite Pequenino, você já enreveu o pé aqui alguma vez? Ei, primeira vez, sai daqui de seu avançado É isso Barulho pra final Olha aí, olha aí, quem gostou do final, mete as palminhas pra mim Vou bater as palmas, apanhar a moto no peito, caralho Ah, padrão é bom, né, filho, palmas Porra, tá maluco, PSG e Barça Tá ligado Aí, aí no final, preferiu a rimo pro histórico do MCPH Quem na final preferiu a rimo pro histórico do Pequenino Aí, só pra lembrar um negócio Primeiro título, todo mundo já saiu do MCPH Para aí, não pegou mais o barulho Abaixa a mão, abaixa a mão Abaixa a mão, abaixa a mão Barulho do MCPH Pequenino O MCPH Pequenino, que é a primeira vez, é a primeira vez Filha da rua, vem pra mim